Olá, olha o que eu vou ensinar hoje, uma receita de um cupcake. Diferentemente daquele cupcake doce que vai um merengue por cima, um chantilly, hoje eu vou mostrar um cupcake diferente, um cupcake salgado. Uma ótima opção para tirar gosto ou até mesmo para um lanche rápido. E é uma receita facílima de fazer, você vai ver, é bem rápido. Bem, a base a gente vai começar com a massa. A massa, na verdade, ela lembra aquela torta de liquidificador. A gente vai bater tudo no liquidificador, colocar na forminha, rechear e levar ao forno. Bem, a base da nossa receita, então, dois ovos, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de leite, meia xícara de óleo, uma colher das de sobremesa de fermento em pó ou fermento químico, sal a gosto. E para o recheio, eu vou trabalhar com calabresa. Aqui eu tenho uma colher de chá de óleo ou azeite, um dente de alho, meia cebola picadinha, e 150 gramas de linguiça calabresa. Essa linguiça calabresa, eu tirei a pele e piquei ela na faca fininha. Mas você pode fazer também retirando a pele ou bater no processador ou até mesmo ralar, para você deixar ela um pouco mais pequena, para não ficar tão grande. Você pode substituir a linguiça calabresa por frango, carne moída, queijo, presunto, lombinho, o que você tiver na sua geladeira que vai facilitar e que dá para você rechear esse cupcake. E para finalizar, para a gente ter a cobertura, aqui eu tenho requeijão, que é o requeijão cremoso, você pode comprar aquele um pouco mais firme, ou até mesmo o requeijão, que você vai levar ele ao fogo com um pouquinho de farinha de trigo, apenas para ele firmar. E aqui, para finalizar, para dar aquele efeito do confeito, eu tenho alho triturado, que você pode substituir também por bacon torradinho, você só colocar ele na frigideira, deixar ele torrar, ou até mesmo você pode colocar chips quebrado, que fica bem legal. Bem, a base da nossa receita, ela é extremamente simples. A primeira coisa, o recheio. Então, em uma panela, eu vou acrescentar o óleo, coloco a cebola, juntamente com o alho, e vou deixar refogar para murchar. Lembrando que a cebola, tem muita gente que não gosta de mastigar a cebola. Então, quanto mais você refogar, mais macia ela vai ficar e a gente não vai sentir aquele croque-croque que a cebola faz. Para quem gosta do sabor da cebola, é só um refogado bem rápido. Acrescento agora a calabresa. Lembrando que a gente pode substituir a calabresa por qualquer outro ingrediente que você tem na sua geladeira. Também um refogado rápido. Está pronto. É só para dar uma leve dourada na calabresa. Então, já está no ponto. Agora eu vou reservar, vou deixar esfriar um pouco, aproximadamente uns 15 minutos. Para quê? Para que na hora que eu coloque na massa, ele não ative a fermentação. Então, eu vou deixar esfriar um pouquinho, não vou trabalhar com ele frio, vou trabalhar com ele morno, mas deixe esfriar. Não trabalhe com ele completamente quente. Então, reservo, enquanto eu vou preparar a base do cupcake. Para a base do cupcake, é muito simples. No liquidificador, eu vou acrescentar os ovos, a farinha de trigo, o leite, o óleo, o sal e o fermento. Massa batida, está no ponto. Olha como é que fica a textura dela. É uma massa mais mole. Agora, a gente vai montar o cupcake tradicional. Para isso, eu preciso de uma forma de cupcake. Se você não tem essa forma em casa, você pode fazer isso na xícara, você pode fazer em vasilhinhas, como se fosse no ramequim, colocar a forminha, também dá certo. Ou até mesmo, forminha de empada. A gente consegue também montar o cupcake. É só colocar a forminha de papel dentro, para ela estruturar, para que a forminha de papel não abra. Só feito isso, colocou a massa e está pronto. Bem, o segredo é, eu venho com uma colher e coloco um pouco no fundo da massa, apenas para estruturar o cupcake. Então, isso. Essa receita, ela rende de 10 a 12 cupcakes. Então, o rendimento também é muito bom. Coloquei a massa até a metade, para que na hora que vá ao forno, ele cresça e não transborde. Lembrando que agora, eu vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 15 a 20 minutos. Ou, para facilitar a vida, na hora que você viu que ele cresceu, ele ficou douradinho por cima, esse é o ponto. Está aí, aí é só tirar do forno, deixar amornar, para a gente finalizar com a cobertura. Olha como é que ele fica, a textura, fica uma massa extremamente leve, com recheio na parte de dentro. Bem, agora a gente vai finalizar, igual o cupcake tradicional, que normalmente tem a cobertura, que muita gente trabalha com chantilly, trabalha com merengue. Aqui a gente vai trabalhar com o requeijão. Coloquei num saco de confeitar, com o bico pitanga, que é aquele bico que parece a coroa do rei. Agora, é só cobrir toda a extensão do cupcake. E normalmente o cupcake tem aqueles confetes coloridos. Então aqui, para dar aquele charme, a gente vai trabalhar com o alho desidratado, torrado. É só jogar por cima. Nós temos o cupcake salgado. É uma ótima opção, tanto para um lanche rápido, ou até mesmo para uma festinha, você quer fazer um salgado diferente, um salgado extremamente fácil, você pode utilizar, se quiser também, a forminha pequena do cupcake, que é que a gente trabalha com o cupcake mini, também fica legal. Isso aqui numa mesa, fica show de bola. Mas uma apresentação aí legal, que a gente pode trabalhar, e diferente, e delicioso.